Chara Carolina Um coração megoado, não se deve disfarçar Uma dor que dá no peito, uma vontade de chorar Uma vez é preciso, mas se deve se ignorar E não há mais um sorriso, não se deve fazer Chara Carolina, o senhor é o homem de chorar Atenha, atenha, a cansa que é do rito Quando vem, eu não me cantar Chora, chora, a senhora que é do rito Eu sou o homem de chorar Atenha, atenha, a cansa que é do rito Quando vem, eu não me cantar Pra gostar daquilo que é do rito Amém. 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 Amém.